Saudações meus amigos aí do canal Viajando com Kiko Banesa e sejam bem-vindos à minha boléia, sejam bem-vindos à minha carona, mais uma vez, mais um episódio, estamos aí para mostrar para vocês, então, chegada aqui em Cascavel, estamos no Paraná, depois de uma viagem aí, praticamente uns 5 dias, né, estamos chegando aí para finalizar mais um contrato que começou lá em Boa Vista na Paraíba, é, começou na Paraíba, e agora a gente vai finalizar aqui em Cascavel, Kiko, tu sabe onde é que é o endereço, não, não sei, não sei onde é que é o endereço, como é que eu vou fazer, bom, vamos seguir o GPS, vamos ver se o GPS vai nos levar até o endereço, ver se ele leva direitinho nós até o endereço do cliente, BR-369, galera, o que eu estou, não é nem surpreso, mas assim, surpreso não, né, mas assim, abismado até, que eu não entendo, uma coisa que eu não entendo, não consigo entender, de Maringá até aqui em Cascavel, são 3 pedágios, 3, peguei, quer dizer, peguei 3 pedágios até agora, e está simples, algum pedacinho ali, repista dupla, mas muitos lugares passando por dentro das cidades, que eu acho que deveria já ter um contorno, já que já tem pedágio, e o que eu não consigo entender, o porquê tão caro os pedágios aqui do Paraná, cada pedágio eu paguei R$ 83,40, R$ 83,40, R$ 83,40, R$ 83,40, vocês não acreditam, pesquisem, qual o valor do pedágio aí de Maringá até Cascavel, não entendo, você anda, vou citar um exemplo, lá na 101, o litoral de Santa Catarina, tudo que está dupla, pista boa, está R$ 18,00, para passar com esse caminhão, olha a diferença, então não consigo entender o porquê desse valor, você anda na Regis, na Regis do Tencourt também é toda ela duplicada, você paga R$ 19,80, praticamente R$ 20,00, então são R$ 60,00 mais ou mais, e eu estou andando em pista simples, que eu estou andando em pista simples, muitos lugares com remendo, opa, polícia civil, aconteceu alguma coisa que eu já encontrei, três viaturas da polícia estadual aí, indo também acelerando com força aí, ó, já passou algum conhecido ali, então eu não consigo entender isso galera, sinceramente eu não consigo entender né, porquê é tão caro o pedágio aqui no Paraná, algum paranaense aí pode me explicar, pode me falar, ou comentar, faz um comentário no vídeo aí, por favor, não tem explicação, e se eu pegasse para o lado lá de, se eu viesse pelo caminho Marília, Cias para sair em Londrina, eu ia pagar muito mais pedágio ainda, porque tem um pedágio ali para entrar no estado do Paraná, que é R$ 120,00, até comentei nos outros vídeos aí, R$ 120,00, você entra no estado do Paraná, você já paga um pedágio caríssimo, caríssimo, então eu não consigo entender né, porquê dessa careza toda né, porquê tão caro, agora tem um sinal de trânsito aqui, vamos aguardar aqui ó, a vez de passar hein, senão tá fechado hein, tem uma rotatória que eu acho, eu acredito que essa rotatória aqui, ela nos leva para Guarapuava, ali na rotatória esquerda, em 200 metros, use qualquer faixa para virar levemente à direita e acessar a BR-277 placas para Foz do Iguaçu. Ó, viu. Exatamente 8 horas e 30 minutos, estamos numa temperatura aqui de 23 graus em Cascavel, é 23 graus aí, e o horário ó, 8h30 né, da manhã, o movimento é porque a maioria ainda tá indo para o seu trabalho né, muitos pegam mais cedo, outros um pouquinho mais tarde, então é o movimento ainda da manhã. Vamos acompanhando aí o fluxo. Use qualquer faixa para virar levemente à direita e acessar a BR-277 placas para Foz do Iguaçu. Então tinha que parar logo o caminho. Continue na BR-277 por 2km. E aí E aí E aí Cascavel, centro, Toledo Toledo, acho que é a direita aqui Eu já vim Eu já vim em sentido Toledo Uma vez eu vim lá por Cianorte Já saí aqui Mas também tem um Tem um anel de contorno aí na cidade Agora quem vem lá de Toledo Eu acho que tem um Não, não saí aqui não Saí no outro No outro lugar que não precisa nem entrar na cidade Ó, fiquei parado aí O coach me orientando A evitar marcha lenta Para economizar combustível Mas se eu tô parado aqui Eu tenho que esperar aí O sinal Libertar aí Para me passar Vou ter que pegar sentido Quem vai para Foz do Iguaçu Nós estamos a 8.6 8,6 km para chegar ao destino 15 minutos aí Vamos ver se eu consigo achar direitinho Bora Acho que esse sinal de trânsito aqui Ele é em 3T E aí Salto E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Atenção, fiscalização eletrônica de velocidade 70 por hora Talvez, né? Talvez aí, eu acho que vai ter um seguidor aí Até fez um contato com a dona Kika E queria saber, né? Onde é que eu ia descarregar e tal Aí é o Vanderlei O Vanderlei vai estar me esperando ali Cascavel, acesso à secundária Virem à direita Ai, 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 eu acho que eu errei aqui Devia ter ficado na lateral ali, pra mim poder entrar Continue na BR-277 por 6 km E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, mas tá certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda estamos no caminhão Pensei que Nós tinha que ter saído lá na lateral Mas vamos ver aí E 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 aí Pura bruxa É, pura bruxa E aí E aí Olha Cuidado Cuidado Em 3 km Pegue a saída em direção à Avenida Marginal Fátima Segura E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Marginal em obras. Rua do Cowboy? Virem à direita na Rua do Cowboy. Continue na Rua do Cowboy por 800 metros. Ó, jureminha tá botando nós no caminho. Melhor, né? Acredito. Se for tudo rua larga assim, tá beleza. Pega uns lugares apertados aí. Aí é problema. Mas vamos lá. Eu, você, você e eu. Temos mais perdido que a choro quando cai de uma mudança, né? Não, não, perdido. Nós não tá. A jurema tá ajudando nós aqui. Deixa eu ver. Uma, duas, três, três, na quarta rua direita. Acho que é lá no sinal. Ou é antes do sinal. Acho que a gente vai pegar uma avenida lá. Agendamento para as 10 horas da manhã. São 8 horas e 45 minutos, né? Todo agendamento a gente tem que procurar chegar uma hora antes. Em 200 metros, virem à direita na rua Cristóvão Colombo. Virem à direita na rua Cristóvão Colombo. É essa aqui. Ó, achei que até era lá na avenida. Em 500 metros, virem à esquerda na rua Jânio Padras. Os galhos das árvores aí. É, um galho meio grosso aí, né? Escolhava com o baú, né? Escolhava com o baú. Vamos lá. Vire à esquerda na rua Jânio Adas. Em 800 metros, vire à direita na rua Vitória. Vire à esquerda na rua Jânio Adas. 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 E aí, o que estão achando? Depois faz um comentário aí. O que o Tom Tom está indicando aqui no Google Maps também. Aí eu nem botei pra acompanhar aqui a Jurema, porque senão eu tenho que estar olhando pra cima, né? Vai desviar a minha atenção, certo? Vire à direita na rua Jânio Adas. Em 200 metros, seu destino estará à direita. É mesmo, né? É mesmo, né? Tomara que tenha um lugar pra parar, né? Ah, não tem... Não tem... Não tem nenhum ponto de ônibus aqui, ó. Como é que eu vou fazer agora aqui? E aí... E aí... Seu destino está à direita... Plantar... E agora, sim. Bom dia! Bom dia! Chegamos! Então, a mercadoria pra vocês aí é plantar, né? Uruguai... Uruguai... 169... Lá... Aqui é a tampera... Aqui é a tampera... Aqui... 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 Ah... Ah, não. É a mesma? É... Ultimidade, né? Ah, tá. E será que descarrega ali mesmo que descarrega? Ah, tem uma entrada lá por trás. Ah... Tipo atacado. É a carga toda, né? Paletizada. Ou pode ser naquele portão ali, ó. O Uruguai parar aí, né? Mas nada vai enredar? 10 horas da manhã. 10 horas? 10 horas? Tem que ir lá de novo. É... É... Pra facilitar aqui, pra descer... As rodas de trás lá, ó. Tem que passar mais ou menos daqui a só. Descerzinho. E aí você consegue descer lá. Beleza. Tem que passar mais ou menos daqui a pouco. Tei pero... Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, é só descer reto virando a muretinha lá, que é uma plataforma lá no fundo. Pode ir lá. Pode ir lá lá, né? Tchau. 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 os próximos episódios, nós voltaremos não percam amanhã, às 19 horas valeu, fui, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho